Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Eu quero agradecer a companhia de todos, a receptividade de todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes, mas são todos bem-vindos. Eu quero mandar um beijo para a Andresa Aguiar. Um beijo, Andresa. Olha, Andresa, somos todas iniciantes, amiga. Eu estou sempre iniciando, gosto dessa palavra, tá? Porque quando a gente se coloca num lugar de iniciante, quer dizer que nós estamos livres para aprender. E isso é muito bom. Edith Artista, seja bem-vinda de volta, Edith. Não me abandone, por favor, tá? E os pedidos, eu aos poucos, eu vou realizando, tá? Eu acho, eu não tenho certeza, não lembro quem foi aqui. Acho que foi você, Andresa, que pediu uma cortina para a cozinha com babados, né? Vou fazer, só que por enquanto nós estamos no quarto, tá? Então, hoje eu vou realizar o pedido da Lídia Garcia, que o pedido dela é do quarto. A Lídia Garcia, ela me pediu para fazer uma aula de um lençol com elástico, tá? E hoje a nossa peça é lençol com elástico. Isso mesmo, nós vamos fazer um lençol com elástico, gente. Um lençol de colchão com elástico. Só que é o seguinte, lençol para colchão com elástico, eu só faço por encomenda. Por quê? Existe na internet, no Google, no Pinterest, uma tabela de tamanhos para colchão. Colchão king, tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura, queen, king size e vários. Só que, hoje em dia, nós temos várias fábricas de colchões diferentes. E cada uma tem a sua peculiaridade. Então, essa tabela é um pouco furada. Então, é o seguinte, Antes de começar a cortar o tecido, antes de começar, antes de comprar o tecido, nós temos que fazer um cálculo para o tamanho da cama, tamanho do colchão. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo, você vai ter o tamanho do tecido que você vai precisar para fazer para determinado colchão. Então, com esse cálculo, vocês vão poder fazer fronha, fronha, olha, estou com fronha na cabeça. Vão poder fazer o lençol para um colchãozinho de berço. Vocês vão poder fazer um lençol para uma cama de solteiro, para uma cama de casal, uma cama de viúva. Vocês vão poder fazer para um colchão comum, dessas camas de pé comum. Vocês vão poder fazer para um colchão, uma cama boxe de vários tamanhos, porque o cálculo é sempre o mesmo. Ok? Vocês pegando a tabelinha do cálculo, aí é só pedir a cliente para medir o colchão e vocês fazem. O tipo de tecido que a gente usa para lençol com elástico. Qualquer tipo de tecido. Ponto. Lençol com elástico você pode fazer em sitim, você pode fazer em seda, você pode fazer em algodão, você pode fazer em malha, você pode fazer essas regiões que são muito frias, você pode fazer de flanela. Então, a escolha do tecido é individual. Eu prefiro sempre usar o percal, porque o tecido de percal ele já é um tecido ótimo para roupa de cama. Ele tem a quantidade de fios, quanto mais fios, mais grosso e mais forte é o tecido. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou direcionar a câmera para a bancada, e nós vamos começar o nosso cálculo que é super simples, gente. Vocês vão se espantar como é fácil fazer um lençol com elástico. Gente, vamos lá. Para você fazer o cálculo do tamanho do tecido que você tem que comprar, você vai pedir para a sua cliente ou você vai tirar do seu, se você for fazer para o seu colchão, você vai tirar as seguintes medidas. você vai precisar de três medidas, tá? Você vai precisar do comprimento do seu colchão, você vai precisar da largura do seu colchão e você vai precisar da altura do seu colchão, tá? Então, vamos supor que o meu colchão é isso aqui, ó. Tá? Faz de conta, não reparem no desenho, por favor. O meu colchão faz de conta que o meu colchão é isso aqui. Então, o comprimento do meu colchão é esse, é essa distância aqui, da cabeceira ao pé da cama. Então, o meu colchão, ele tem um metro e oitenta e sete, tá? Um e oitenta e sete, tá? A largura do meu colchão, deixa eu botar aqui, um e oitenta e sete, a largura do meu colchão compreende daqui a aqui, tá? Do lado direito até o lado esquerdo da... Deixa eu passar pra cá, aqui. Do lado direito até o lado esquerdo, é a largura. A largura do meu colchão é um e trinta e cinco. Tá? A altura do colchão é isso aqui, ó, tá? É a altura. A altura do meu colchão, eu meço com, eu boto na beiradinha do colchão até onde ele termina, é a altura. A altura do meu colchão é vinte e nove centímetros, é zero vírgula vinte e nove. Tá? Então, com esses três, essas três medidas aqui, você já pode fazer o seu cálculo. É o que você vai precisar pedir pra sua cliente tirar as medidas que você tem que pedir, tá? Pra sua cliente. só que você, quando você tiver de posse dessas medidas, você vai precisar saber duas medidas que é você que vai estipular, tá? Que é o que... Desculpa, gente. Que é o que? A bainha, porque em volta do colchão, do lençol, tem uma bainha onde vai ficar o elástico. você vai precisar saber de quanto vai ser a sua bainha. A minha bainha eu costumo fazer de dois centímetros. Eu viro um centímetro, depois viro mais um. Então, a minha bainha é zero vírgula zero dois. Dois centímetros. Ok? A vira é o que? A vira é aquela parte que fica embaixo do colchão. Que faz... Que é ela que vai fazer com que esse lençol não solte, tá? Tem lençol que ele é muito curtinho, ele tem pouca vira, aí quando você senta, mesmo com o elástico, ele sobe. O elástico sobe. Então, a vira é aquela parte que vai ficar embaixo do colchão, tá? Que a pessoa não vai ver. Ela vai ficar embaixo do colchão. Geralmente, eu faço a minha vira entre 10 e 15 centímetros. Tá? Geralmente, eu faço assim. 15 centímetros, gente, é o ideal. 15 centímetros é isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Tando pra baixo do colchão, não vai ter como você sentar e o colchão escapar, tá? Mas, como eu já... Eu tinha bastante tecido, e o meu tecido dava pra fazer com uma vira maior. Porque se eu cortasse, ia ser um pedaço de tecido que ia sobrar e que ia acabar demorando a usar, e resolvi fazer a minha vira maior. Então, nesse caso, eu vou fazer a vira com 19 centímetros, tá? Vou fazer a vira com 19 centímetros, que é isso daqui. Porque o meu tecido já estava comprado e, através dos meus cálculos, eu vi que dava pra fazer com 19 centímetros, tá? mais 15 centímetros, gente, é o ideal, tá? Não precisa ser 19 centímetros, não. Eu é que vou fazer assim, porque esse lençol é pra mim. Então, tá aqui, ó, as medidas. Essas três é a medida física do colchão e essas duas aqui é você que vai estipular, tá? É a costureira que vai estipular a quantidade, tá? Então, nós vamos fazer uma tabela pra fazer esse cálculo, tá? A tabela é o seguinte, ó, é o comprimento, comprimento, mais duas vezes a altura, mais duas vezes a vira, mais duas vezes a bainha. Então, essa fórmula aqui é pra saber, ó, essa formulazinha aqui é pra saber o tamanho do comprimento do tecido que você vai ter que comprar, tá? que é o comprimento, mais duas vezes a altura do colchão, mais duas vezes a vira e mais duas vezes a bainha, tá? Então, é o quê? O comprimento do meu colchão é 1,87. Então, ó, 1,87 mais duas vezes a altura. A altura do meu colchão é 29. Então, duas vezes a altura vai dar vai dar 0,58 mais duas vezes a vira. A vira é 19 vai dar 38. 0,38 mais duas vezes a bainha. A bainha é 2 vai dar 4. 0,04 tudo isso somado vai dar 2,87. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. 2,87, tá? Ó, dá uma pausazinha e vê isso aqui, ó. Então, o meu comprimento do meu tecido vai dar 2,87. Pra vocês fazerem a medida pra vocês saberem quanto de altura é simples. É só botar a altura e repetir que a fórmula é a mesma. Mais duas vezes a altura duas vezes a vira duas vezes a bainha, tá? É só repetir. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês deixa eu botar aqui a fórmula pra vocês não dizerem que copiarem depois, né? Mais duas vezes a vira mais duas vezes a duas vezes a bainha. Pra saber a altura é o mesmo cálculo que você só vai substituir o comprimento aqui pela altura, tá? Então, você vai fazer o que? A minha altura a minha altura a minha largura, né? É a largura, gente. A minha largura, tá? Tô falando onde é a largura. A minha largura é 1,35 mais 0,58 mais 0,38 mais 0,04. Então, esse cálculo aqui, a minha largura vai ser de 2,35 2,35 2,35 tá? Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a largura é o mesmo cálculo, tá vendo? O mesmo cálculo só vai substituir o comprimento pela largura, o número, tá? e o total. Ok? Então, o tecido e eu vou, eu tenho que comprar um tecido de 2,87 por 2,35 2,35 Aí, como é que eu compro esse tecido? Como eu uso muito percal pra fazer isso, o percal já é um tecido especial pra isso. Então, pra mim é fácil, porque o percal já vem com 2,50 de largura, tá? Então, a largura aqui, como é 2,35 já dá. Aí, eu só vou comprar o comprimento do, que aqui o meu é 2,87 Eu, claro, não vou pedir 2,87 Eu compro 3 metros, tá? Porque aí eu corto e tenho uma sobra de tecido. Beleza? Mas se vocês forem comprar um outro tecido que não tenha tanto de largura, vocês vão chegar lá na loja de tecido e você vai falar assim, olha, eu quero um tecido de 2,87 por 2,35 que lá eles vão te orientar como fazer o corte Tá legal? Então, é isso. De posse desse número aqui, você vai comprar o seu tecido Comprou o seu tecido? Corta nessas dimensões aqui, tá? Comprimento 2,87 largura 2,35 O meu tecido é esse aqui Vou fazer esse azul aqui mais escuro sabe? Ó, liso eu gosto liso O meu tecido é esse aqui Ele já está cortado nas dimensões Tá? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar os cantos desse tecido Porque o nosso colchão ele tem as esquinas quadradas ainda tem a parte da altura Então, nós temos que fazer um recorte uma costura pra ele encaixar no colchão Né? Que o colchão ele é tridimensional Né? Então, nós vamos fazer um cálculo O colchão é isso aqui ó, tá? O que nós vamos fazer Aqui está o colchão E ele tem isso aqui ó Né? Nós vamos preparar Aqui o colchão Nós vamos preparar essa quina aqui pra encaixar no colchão Tá? Com um corte a gente vai cortar o tecido e passar uma costura pra ele encaixar direitinho E é esse cálculo que nós vamos fazer agora Nós sabemos que daqui até aqui a altura a altura eu vou botar aqui uma tabelinha também Então você vai botar você vai somar a altura do colchão mais a vira do colchão mais a bainha tá? Então a fórmula pro corte do encaixe é essa aqui a altura do colchão que é isso aqui a vira do colchão que é o que vai pra trás e a bainha tá? Então nós já falamos que a vira seria 19 cm né? 0,19 a bainha 0,02 que seria isso e a nossa altura foi 29 né? 0,29 somado isso tudo 9,9 18 a 1 48 50 é 50 cm 0,50 cm tá? então a soma disso aqui deu 50 cm esse número aqui nós vamos precisar pra fazer o corte tá? pra fazer a nossa medida de corte então o que que nós vamos fazer agora nós vamos pegar deixa eu ver aqui que é grande ó nós vamos pegar uma quina aqui esse tecido ele não tem frente nem verso tá? o percal liso ele não tem frente nem verso ó tá? então mas se você se o de vocês tiver desenho tiver frente o verso vocês vão colocar o avesso pra cima o que que nós vamos fazer? nós vamos juntar aqui aqui ó gente não tem aqui a quininha nós vamos aqui ó juntar a quininha bem direitinha desse jeito aqui ó tá vendo? ó a quina bota até um alfinetezinho aqui na quina deixa eu pegar aqui o alfinete peraí eu quero que vocês entendam isso porque é muito fácil mas tem que fazer tá? ó assim ó e bota em cima tá gente? direitinho vai ficar um triângulo ó aqui se tiver ferro a mão passa ó tem que ficar aqui ó ponta com ponta ó tá vendo aqui? ponta com ponta tá? deixa eu só estabilizar aqui pra eu poder explicar vocês se vocês quiserem podem ir a mesa e passar essa quina ó ficou a ponta de um triângulo perfeito? você ali eu fiz a conta deu quanto? cinquenta então o que que eu vou fazer? deixa eu botar de um jeito que dá pra vocês verem direitinho ó aqui nós vamos fechar essa ponta aqui do triângulo ó é um triângulo tá vendo? nós vamos fechar essa ponta aqui do triângulo só que nós temos que fechar essa ponta do triângulo e essa ponta do triângulo tem que dar cinquenta não foi essa soma que nós fizemos? aqui ó ó então essa ponta aqui do triângulo tem que dar cinquenta tá? aí o que que nós vamos fazer? nós vamos medir aqui ó lá na pontinha tem que dar cinquenta tá? deixa eu passar pra cá aqui deixa eu ver aqui ó certinho cinquenta daqui da quina até aqui tem que dar cinquenta ó cinquenta tá? então você sabe que é aqui ó não sei se tá dando pra vocês verem que hoje tudo é isso na mesa ó cinquenta aqui é aqui deu cinquenta aqui eu vou marcar um pontinho vou marcar um pontinho aqui 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 e lá tá? então eu sei que ó daqui aqui tem cinquenta centímetros tá? eu marquei cinquenta certinho aí eu vou riscar isso aqui ó vou fazer uma risca nesse cinquenta ó ó Então, nós temos esse triângulo aqui, ó, gente Tá? Esse triângulo aqui, ó Deixa eu virar assim pra vocês verem Acho que esse lado aqui vai dar pra vir melhor Ó Tá vendo? Triângulo Ó Aí aqui Daqui aqui Eu tenho 50, ó Isso aqui deu 50, tá? E fica Essa ponta aqui, ó Fica esse triângulo aqui Ok? Aí o que nós vamos fazer? Nessa risca aqui Em cima dessa risca aqui Nós vamos, é claro, alfinetar Tá? Pra não sair fora Alfinetar, tá? 50 centímetros daqui aqui E o restante do triângulo Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura em cima dessa linha que nós riscamos, tá? Nós vamos passar uma costura reta Retrocesso no início Retrocesso no final Uma costura reta nela toda Em cima dessa linha, tá? Que nós riscamos Depois que a gente passar essa costura O que que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Nós vamos ter uma costura aqui E isso aqui vai ficar solto, né? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar com meio centímetro, tá? Nós vamos cortar deixando meio centímetro de margem E quem tem overlock Vai overlocar, tá? A beirada pra o acabamento ficar bonitinho Quem, como eu, não tem overlock ainda Vai fazer um zig-zagzinho, tá? Um zig-zagzinho na ponta Que é o que eu vou fazer Eu costumo fazer o zig-zag indo e voltando Pra ficar bem seladinha a ponta do tecido, tá? Quem não tem nem a overlock e nem um zig-zag Em vez de cortar o tecido com meio centímetro de margem Corta com um centímetro de margem E faz a bainhazinha e costura Pra ficar seladinho do lado do avesso Entenderam? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar exatamente Em cima da linha Que nós riscamos, tá? Dos quatro lados, tá? Desse jeitinho aqui Retrocesso no início Tá? Tá? E retrocesso no final, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Eu passei uma costura reta Tá vendo? E isso nós vamos fazer Nas quatro pontas Do tecido que nós marcamos anteriormente Depois das quatro pontas Tá? Costuradas Vocês vão ter isso aqui, ó Aqui Costuradinha aqui, tá vendo? Vai sobrar esse retângulo aqui E o outro lado vai ficar assim Tá vendo? Vai ficar isso aqui Aí o que que nós vamos fazer? Exatamente aqui Eu não sei se dá pra vocês verem a costura Tá aqui a costura Vocês vão cortar Com meio centímetro De De Margem, tá? Vocês vão cortar aqui Nessa quina Que vocês costuraram Com meio centímetro De margem Desse jeito aqui Vai sobrar Quatro quadrados Desse daqui, ó Depois dá pra fazer Pra utilizar em outras coisas Então vocês vão ter isso aqui, ó Gente Tá? Naquela costura Que nós fizemos Ó Cortou Cortei O triângulo Que fica de fora Ó Com Meio centímetro De margem Tá? Aí o que que Fizemos isso Nas quatro pontas É que o Tecido é grande Ó Fizemos isso Nas quatro pontas Nós vamos voltar Pra máquina de costura E vamos fazer um zigue-zague De toda a extensão Depois disso feito Tá? Aqui, ó Zigue-zague Passado na pontinha Eu fiz o zigue-zague Passando a pontinha Indo E vindo, tá? Pra ele ficar Bem seladinha A ponta do tecido Depois disso feito Nas quatro pontas O outro lado Ó Vai ficar assim, ó Aqui na zinha Do Tá vendo? Aqui, ó Vai ficar desse jeito aqui, ó Aqui na zinha Do lençol Tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar O nosso lençol Com O avesso Pra cima E nós vamos virar Um centímetro Assim Ó Nós vamos virar Lembra que Eu falei que seria A dobra de dois centímetros A bainha Pra gente poder encaixar Costurar o O elástico Então Nós vamos virar Um centímetro E passar Nele todo Vincando bem Tá? Nele todo Aí depois Nós vamos virar Mais um centímetro No ferro E vincar também Dá mais trabalho Glace? Dá Assim dá mais trabalho Leva mais tempo Mas Na hora De costurar O elástico Esse vinco Vai ajudar Muito A gente Então É melhor a gente Perder Um tempinho Preparando A peça Do que Na hora De estar Costurando O elástico Costurar Torto E ficar Uma peça Feia Eu já fui No ferro Já vinquei Todo o tecido Em volta Tá vendo? Um centímetro Mais um centímetro Por que Esse um centímetro? Por causa Da largura Do meu elástico É óbvio Se você for fazer Com aquele elástico Super grosso Você vai ter que Fazer a bainha Do tamanho do elástico Se for um elástico Esse aqui é um elástico De Um centímetro Tá vendo? É um elástico De um centímetro Ao contrário A glace Aqui ó Ele é um elástico De um centímetro Então Se vocês forem fazer Com aquele elástico Grosso Pode também Só que vocês vão fazer A bainha Pra aquele elástico Tá? Pra o elástico Não ficar pro lado de fora O acabamento Ficar bonitinho Isso dito Agora nós vamos É Ver como colocar o elástico Esse aqui é o nosso Nosso lençol de colchão Beleza? É o nosso colchão Esse aqui é o nosso colchão Todo mundo tá vendo Tem pessoas Que só colocam o elástico Nessa quina aqui Aí bota mais um pedaço De elástico Nessa quina Mais um pedaço Nessa Mais um pedaço Nessa Eu acho isso Uma economia De elástico Boba Porque acaba que Eu acho que o elástico Só nessas quatro quinas Ele não Faz o efeito Ideal Então Eu coloco assim Eu pego A quina Do lençol Eu marco Cinquenta centímetros Eu pego Do outro lado Da quina Marco mais Cinquenta centímetros E na ponta Isso na cabeceira E nos pés da cama A mesma coisa Cinquenta centímetros E cinquenta centímetros Tá? E é onde É nessa região aqui Ó Que vai ficar o elástico Nessa região aqui Que vai ficar o elástico Tá? Tem pessoas que colocam No lençol todo Aí fica ruim Pra dobrar E É desnecessário Tá? É um trabalho desnecessário Mas esses cinquenta centímetros Aqui Fica perfeito O encaixe Aí nós marcamos Aí nós marcamos Na peça Ó Por exemplo Aqui É uma costura Né? Aqui nós temos A costura da quina Aí eu marquei Cinquenta centímetros Aqui Tá vendo? A marcação Então Daqui Eu vou vir Tiu 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 Até o outro lado Com mais cinquenta centímetros Que tá aqui Tá? E essa região Vai ser a região Que nós vamos colocar O nosso elástico Beleza? O nosso elástico Primeiro Nós vamos costurar ele Assim Ó Gente Eu vou mostrar lá na máquina, vou tentar, pelo menos, botar o meu celular pra pegar a máquina. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas vou tentar, tá? Tá, aqui é a marcação, tá vendo, ó? Aqui é a marcação. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta do meu elástico, sobrando sempre um pouquinho, tá? Ó, a ponta do meu elástico, sobrando um pouquinho, vou colocar aqui, ó. Aqui, e vou dobrar. Em cima da dobra que eu fiz mesmo. Vou passar uma costura aqui, ó, tá? Aí, a ponta já tá preparada pro elástico. Quando a gente coloca o elástico, o que que a gente faz? A gente estica o elástico, ajeita ele dentro da dobra, tudo direitinho, e estica o elástico. O elástico, ele tem que ser costurado, esticado, tá? Estica o elástico, costura. Parou, estica atrás também, tá, gente? Parou com a agulha abaixada, levanta, aí solta, vai ficar enganchadinho. Aí, depois, bota a mão mais pra cá, ajeita mais aqui, estica o elástico. Não é o tecido, é o elástico. Esticou o elástico, costurou. Parou com a agulha abaixada, tá? E assim por diante. Agora, eu vou passar o celular pra máquina. E vamos ver se vocês conseguem enxergar, gente. Eu tenho... Eu tô com dificuldade em mostrar a máquina, tá? Assim, mostrar com eficiência. Não é mostrar a máquina. Mas mostrar... A hora da costura, tá? Vamos ver se eu consigo agora, beleza? Pra vocês verem. Mas tá aqui, ó, a agulha abaixada, tá? O começo é assim, a agulha abaixada aqui, onde tá o elástico. Eu já estabilizei o elástico com um pontinho, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou esticar aqui, ó, o elástico. Ele já tá encaixado dentro da nossa... Da nossa bainhazinha que nós passamos. Por isso que é bom passar. Que ela já vai ficar no formato de encaixar o elástico. Aí eu vou puxar ele, ó. Com essa mão aqui, eu puxo ele. Eu estico bem o elástico, tá? Esticou bem, sem soltar o tecido. Dá uma parada. Aí parou, sem largar aqui o elástico, tá, gente? Abaixa a agulha. Que a agulha estando abaixada, ela vai segurar o elástico. Aí aqui, ó, não sei se dá dano pra vocês verem como é que já tá... O elástico todo franzidinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar o restante do elástico aqui. Ó. Dentro desse caixonetezinho. Que nós já passamos. Já tá vincadinho, direitinho, pra nos ajudar. Ó. Aí eu vou ajeitar o elástico aqui dentro. Por enquanto eu posso soltar o elástico. Não preciso manter ele esticado. Vou ajeitar aqui, ó, a costura. Aí segurei aqui. Ai, acho que não tá dando pra ver. Aqui, ó. Segurei aqui o tecido no elástico. E vou, com essa mão aqui, eu vou puxar o elástico, ó. Esticar ele de novo. Estiquei ele. Volto. Segura aqui atrás. Pronto. Agulha abaixada, posso soltar. Tá? Soltei aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Ó. Já tá todo... Sobradinho. Aí eu vou ajeitar ele aqui dentro de novo. É uma questão de paciência, tá, gente? Mas é o que eu falei pra vocês. Se vocês passarem ante o vinco da bainhazinha, é muito mais fácil. Que já tá ali a marca pra vocês ajeitarem. Aí não vai ficar um lado mais grosso, outro lado mais fino. Aí, ó, de novo, pega o elástico, tá, que tá aqui dentro e puxa. Você sente o elástico sendo esticado. Puxou, puxou aqui atrás pra dar o apoio. Vamos lá. Sempre parar com a agulha abaixada, tá, gente? Porque aí, não solta. Tá vendo? Eu vou dar uma adiantada no vídeo, porque o elástico é isso. Pra mostrar pra vocês o finalzinho, quando termina o elástico. Como a gente faz. Gente, aqui eu já estou na segunda marca, tá? Onde eu vou parar a primeira parte do elástico. A agulha tá abaixada, na marquinha mesmo que eu fiz da caneta. Eu vou esticar aqui, tá? Vou dar mais uma esticada. Eu passo só um pouquinho e vou dar um retrocesso, tá? Pra fixar bem o elástico. Ó, aí eu dou um retrocessozinho. Pronto. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse elástico, ó. Tá? O elástico só vai até aqui. Pronto. Cortei o elástico. Cortei o elástico. Aí aqui, até a outra marquinha, onde vai começar o elástico de novo, nós vamos fazer só bainha, tá? Aí não tem mistério, é só costurar, beleza? Já costurei o elástico naquela ponta e toda a volta. Sem elástico, normal, a bainhazinha, tá? Aí eu cheguei aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, é a marquinha. A marca do próximo ponto, onde eu vou recomeçar a colocar o elástico, tá? Aí tá aqui o elástico. Eu vou encaixar ele aqui. Ó, vou encaixar ele aqui nessa marquinha. Por isso que é bom sempre, 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 vocês, é, dobrarem, tá, gente? Eu vou passar só um pouquinho do elástico pra fixar ele. Aí depois eu começo a puxar, tá? Aí dou um retrocesso. Pra fixar bem o elástico aqui. Com a agulha abaixada, eu vou acertar o elástico aqui nessa dobra. É o mesmo processo lá do início, tá? É que eu acho que não dá pra vocês verem direito. Eu fico trocando de máquina, fico trocando o local do tripé. E eu fico com a sensação que vocês não estão vendo direito, sempre. Aí, ó, tá aqui o elástico. Puxou o elástico, ó, pra ele ficar bem esticadinho. Parou com ele abaixado, tá vendo? E aqui reinicia o elástico. Aí o processo agora é o mesmo. E no final, acabou o elástico, continua com a bainha, encosta na outra bainha, acabou. Tá pronto. A volta toda, tá? Tá costurada. Ó. Volta toda costuradinha, tá? Aonde não tem elástico, nós continuamos com a bainha, assim, até o outro lado. Quando chega na outra marcação, coloca o elástico de novo, como eu mostrei na máquina. Estica, costura, estica, costura, estica, costura e vai a outra ponta, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês como ela fica no colchão. Vamos lá. Coloquei o lençol, tá posto, beleza? Esticadinho, a esquina direitinha, ó. Ó a quina dele aqui direitinha, perfeita, tá? Ele abraça o colchão. A parte de baixo, a parte de baixo, fica com a aba de 19 centímetros, tá vendo? Então você pode pular, pode dançar, pode fazer festa, brincadeiras em cima da cama. E o seu colchão, o seu lençol, não vai soltar. Vai ficar sempre esticadinho, bonitinho. Em loja nenhuma, sua cliente vai encontrar uma qualidade dessas de lençol, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se por um acaso, em algum momento, vocês clicarem num vídeo meu e aparecer um anúncio, por favor, eu peço que vocês me doem um minutinho do tempo de vocês e deixe o anúncio correr, tá? Que tudo isso vai ajudar o canal a crescer. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Lídia, foi pra você essa aula. Obrigada pela sugestão. Fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Beijo no coração de todas.